Olá, morecos! Hoje eu vou contar a última historinha desse livro aqui, que se chama Surpresas. O porco espinho ouviu, miau, miau, miau. Ele pensou, tem um gato atrás do mato. A serelepe ouviu, miau, miau, miau. Ele pensou, tem um cachorro atrás do mato. O tamanduá ouviu, miau, miau, miau. Ele pensou, tem uma vaca atrás do mato. O porco espinho falou com o serelepe, tem um gato atrás do mato. Ele fez miau, miau, miau. Mas o serelepe retrucou, não, atrás do mato tem um cachorro. Ele fez uau, uau, uau. O tamanduá chegou e disse, tem uma vaca atrás do mato. Ela fez mu, mu, mu. Os três foram olhar atrás do mato. E atrás do mato não tinha gato, nem cachorro, muito menos uma vaca. Tinha um papagaio imitador de bichos. No dia seguinte, eles ouviram de novo um barulho. Ah, é o papagaio imitando um lobo-guará, disseram os três. E foram espiar de novo. E tiveram a maior surpresa. Tchau. 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 Tchau.